E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí? Então tá beleza. Bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é looks no provador na Amaro. Faz um tempinho que eu não trago o provador da Amaro aqui pra vocês. Demorou, mas garanto que valeu a pena, gente. Tem muitos looks lindos e maravilhosos pra vocês. Lembrando que o link de todas as peças eu vou estar deixando aqui embaixo no box de informação, junto com as minhas medidas, pra vocês terem um norte de qual tamanho comprar. E a gente tem cupom de desconto na Amaro, que é o FRAN20. Vocês têm 20% de desconto na primeira compra, válido somente pra um CPF, tá, gente? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa like pra mim, porque você ajuda aqui na divulgação do canal. E aí o YouTube vai ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e vai entregar mais pra vocês. E também pra mais pessoas que gostam de assistir esse tipo de vídeo. Já se inscreve no canal e ative as notificações pra vocês não perderem nadinha que eu vier trazer por aqui. O YouTube vai te lembrar, tá bom? É só você ativar esse sininho que tá aqui embaixo. E vamos deixar de blá, blá, blá. Vem comigo assistir esse vídeo e roda a vinheta. Como sempre, mostrando pra vocês o look que eu fui pro shopping. Esse vestido, gente, ele é de tricô. Ele é midi. E tem esses detalhes na frente. E essa jaqueta que vocês sabem que é minha paixão. Ela é da Shein. Eu tenho vídeo aqui no canal, mostrando todas as comprinhas, tá? E tem o link dela. Coturno. E essa bolsinha da Zara, que também tem o link aqui das minhas comprinhas do saldo, gente. Maravilhosa. E vamos começar com o primeiro look desse provador da Amaro, gente. Que tá incrível. Peguei esse vestido longo. Ele é uma chemise, ele é bem ampla. É uma peça, assim, super confortável. Perfeito pra aqueles dias frios, né? Ele tem um tecido plano. A textura dele é bem lisa. Ele tem esses botõezinhos na frente, né? Ele é bem fluido também. Tem esses babados franzidos. A silhueta dele é bem larga. E ele tem essa gola camisa que eu amo, gente. Tem esses babados também. Maria ali no comprimento. A manga dele é longa e bufante. Eu peguei o tamanho M, tá, gente? Mas teria que ser esse tamanho mesmo. Se fosse o P, ia ficar apertado. E também ia sair um pouco ali do ombro. De repente, se você não gosta dessa padronagem mais ampla, você pode colocar um cintinho que vai ficar lindo também. Eu amei esse vestido, gente. Que o coturno ficou perfeito. O preço dele, na etiqueta, tava R$339,90. Mas no site ele tá R$249,90. O próximo vestido escolhido foi esse vestido curto. Ele é de tricô. Ele tem ombreiras. Eu achei a peça, assim, muito confortável. É de apaixonar, gente. Olha esses detalhes aí no ombro, com esses botõezinhos. É perfeito pra looks casuais. Ele é bem gostoso ao toque. O aspecto dele é bem macio. Ele tem elasticidade na medida certa. A golinha dele é careca. E a estrutura dele é daquele tricô mais fechado. Aí eu colocaria, gente, pros dias mais frios, uma meia de fio 40 ou fio 80. E com o coturno ele ficou maravilhoso. E eu amei esse tom de cinza. O tamanho que eu peguei dele foi o M. E o preço dele é R$219,90. Amei, gente. Fiquei apaixonada. Era muito lindo mesmo. O próximo vestido é nessa cor verde oliva. Que lindo, gente. Ele tem essas nervuras, né? É como se fosse canelado. A trama dele é mais fechadinha também. E ele tem, olha, esse detalhe de amarração da cintura. Que dá essa dividida. Que parece que você tá com uma blusa, né? Essas blusas de gola alta com uma saia. Eu amei essa proposta. Achei muito bacana. E aí você pode amarrar da forma que você quiser. Você pode amarrar pra trás. Ou deixar ali do jeitinho que eu coloquei na lateral. O comprimento dele é midi. E apesar dele ser tricô, gente, ele é bem fluido. Tá vendo? O tecido dele é bem maleável. Eu achei lindíssima essa cor, gente. Fiquei apaixonada. Bem chique. Com o coturno ficou perfeito. Se você quiser colocar também um escarpão com uma meia por baixo. Vai ficar maravilhoso também. O tamanho que eu peguei dele foi o M. E o preço dele, gente, R$ 239,90. Próximo look que eu escolhi essa proposta é de um suéter com essa saia. Que tá deslumbrante. Maravilhosa, gente. O que é essa saia? Ela é uma saia midi alongada. Tem esse cinto com essa fivela. A peça é muito delicada. Ela tem a cintura alta. E a estrutura dela é em crepe. E olha essa estampa, gente. Eu adoro fazer o tour pra vocês verem. A leveza dela também é maravilhosa. O tamanho que eu peguei dela é G, gente. Mas poderia ser o M, tá? Ficou um pouco grande. Olha a fluidez dessa saia, gente. Que perfeita. Linda demais. E o suéter, que é o 30 Neck, que tem essa gola mais alta. Que é um clássico, que nunca vai sair de moda. É ideal pra completar qualquer look nos dias de frio, né? Essa blusa é queridinha. É feita em tricô. Tem a modelagem mais justinha ao corpo. E possui essas mangas longas e essa golinha alta. E o tamanho que eu peguei foi o PP, gente. Teria que ser o P. Ficaria perfeito. Mas, infelizmente, não tinha mais tamanho na loja. Olha que lindo, gente. O punho dele também é canelado. A barrinha também, porque aí eu não mostro pra vocês o que eu coloquei por dentro da saia. O preço do suéter é R$199,90. Ele também tem outras cores disponíveis no site, tá, gente? E a saia, o preço dela é R$259,90. Próximo look, eu trouxe esse vestido curto. Ele tem o formato de uma t-shirt, né? E ele é naquele couro ecológico, que é o couro sintético. Tô mostrando pra vocês ali, quando eu levanto a mão, que ele sobe. Eu tenho 1,72 de altura, gente. Então, ficou curto pra mim. Esse tamanho é o M. Acredito que se fosse o G, ficaria bem melhor. Porque não ficaria tão justinho e assim não subiria. O preço dele, gente, é R$259,90. O próximo vestido é essa peça encantadora. Gente, tem uma pegada super borrô. Eu amo esse estilo. Ele tem a padronagem ampla e tem esses babados. Ele tem um aspecto transparente, mas ele vem com forrinho por baixo. Bem fluido, gente. E com essa estampa, rica em detalhes, lindíssimas. Ele é feito de polieste, mas ele é bem levinho, gente. O diferencial desse vestido ficou por conta da manga, gente. É uma manga com comprimento ali de 7 oitavos. Ela é flutuante e sem punhos. Eu tô mostrando pra vocês que ficou um pouquinho largo. Esse daí poderia ser o P, tá, gente? O fechamento dele é com zíper no lateral. Esse tamanho que eu peguei foi o M. De repente, com cinto, dando uma cinturada, ficaria perfeito. Eu colocaria aqueles cintos estentamentos, né? Que tem aquela pegada borrô. Ficaria lindo. E o preço dele, gente, é R$339,90. Próximo look também é um vestido. E esse tem esse decote transpassado. Ele tem essa pegada mais estilo romântica. Eu amo, gente, esse tipo de vestido. A estampa também é maravilhosa. Ele tem esse fechamento com três botõezinhos no punho. Gente, os vestidos da Amaro, tá? A coisa mais incrível. Tô apaixonada. Olha só essa estampa aqui maravilhosa. Ele também tem um tecido bem leve. Tem a manga longa bufante. Ele também tem essa barra com babados. E o modelo dele é essa silhueta Evazer. E notem a transparência ali no comprimento das mangas. E também no comprimento do vestido, gente, ali na saia, ó. Mas ele tem esse forrinho na parte de baixo. Eu tô mostrando pra vocês que o decote dele é bem profundo. Então, eu colocaria ali um colchetezinho pra fechar. Mas que vestido maravilhoso, gente. O tamanho que eu peguei desse foi o P. E o preço dele é R$339,90. Mostrando na parte de trás pra vocês que ele tem esse fechamento com zíper. E também é transparente. Próximo vestido é um pretinho básico, né? Que é indispensável aí no nosso guarda-roupa. É um item essencial. E esse que eu peguei, gente, ele é midi, canelado. Tem esse decote transpassado. Eu achei ele, assim, bem confortável. A manguinha dele é curta, mas bufante, né, gente? Porque tá presente praticamente todos os vestidos. Essa tendência. Eu amo demais. Traz uma feminilidade, né? No look. É perfeito pra qualquer ocasião, gente. Ele é muito lindo. E também tem esse movimento. Ele é bem fluido, olha. Coloquei com o couturno, mas daria pra usar com outros calçados. O tamanho que eu peguei, gente, foi o PP. Porque na loja não tinha o P e nem o M. O PP ficou bem apertado. Se você tem as minhas medidas, o ideal seria o M. E o preço dele, gente, é R$219,90. Agora vamos pra mais um vestido. Que eu achei ele uma graça. Ele tem esses elásticos na cintura. Um estilo bem romântico, gente. Ele é esse modelo mais curto. Tem a manga longa, com esse estilo flare. O decote dele é quadrado. Você pode usar ali, tanto um pouquinho mais pra cima. Ou deixar aí, do jeito que eu coloquei, ombro a ombro. E a silhueta dele é mais acenturada. Eu achei ele lindo, gente, olha. Ficou curto na medida. Porque ele é mais soltinho, então isso não me incomoda. E com o couturno ficou perfeito. O tamanho que eu peguei dele foi o G. E foi o ideal, gente. Porque eu sou alta. Ficou certinho no meu corpo. O preço dele é R$239,90. O próximo look é com essa calça legging skinny. Se eu não me engano, eu já trouxe ela por aqui. E ela é maravilhosa, gente. Ela é perfeita pra aqueles looks mais casuais. Ela tem esse fecho aí, com esse botão. Que tem esse contraste bem bacana de metal. Ela tem um stretch. Ó, ela dá essa esticada, mas ao mesmo tempo ela dá essa compressão no corpo. Que te traz segurança. E aí eu coloquei com essa blusa, que é na mesma estampa do vestido. Ela tem essa amarração frontal. As manguinhas também é bufante. É bem delicada. O tecido dela é bem fluido. O decote dela é V. E ela tem esse fechamento, gente. Com esses colchetezinhos. Ah, e o punho dela tem elástico. Olha a parte de trás da calça. Ela é maravilhosa, gente. O tamanho da calça que eu peguei foi G. O preço dela, gente, na etiqueta tava R$199,00. Mas ela tá na promoção. Por R$179,90. Mostrando pra vocês que dá pra substituir por essa de tricô. Que também vai ficar lindo. Próximo look desse provador. Trouxe uma proposta mais arrumadinha. Com essa calça slouch. E essa blusa estampada. Da mesma estampa do vestido curto, gente. Tá linda demais essa estampa. Essa calça slouch em alfaitaria. É uma peça stentiment. É aquela peça que você precisa ter no guarda-roupa, gente. Que tem um diferencial muito bacana. Ela tem esse pulsinho faca também. Agora, gente. Que blusa maravilhosa, né? Essa estampa tá linda. Tem esses babados. Amarração também nas costas. Tem aquele estilo romântico. Que, assim, eu amo. O aspecto dela também é fluido. E ela também tem esse elástico no punho, ó, gente. Ficou linda. Porque o fundo dela combina com a cor da calça. Que esse tom berinjela. A calça, ela tem esse comprimento cropped. E ao mesmo tempo, essa silhueta jogger, sabe? Eu amo a combinação. Tem essa prega frontal. É linda, gente. Super chique, né? Muito elegante. E com essa blusa ficou perfeita. E aí, pra arrematar o look naqueles dias frios, eu coloquei esse casaco puffer. Gente, super tendência. E nessa cor pink, deu um contraste muito grande aí com o look. O tamanho da calça, gente, é 40. O preço dela é 219,90. O tamanho da blusa é P. E o preço, 199,90. E esse casaco, lindíssimo. Tamanho M. E o preço, 339,90. Gente, muito linda essa jaqueta puffer. Maravilhosa. Olha. Ficou perfeita com esse look. Amei demais. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Digam pra mim aqui embaixo quais foram os looks que vocês mais gostaram desse provador. Aproveita e já se inscreve no canal. Ative as notificações. E me sigam no Instagram, porque eu mostro tudo lá em primeira mão, gente. Quando eu tô no provador, várias dicas, porque eu faço bastante Reels com dica de moda pra vocês. Então não percam. Corre lá e me sigam pra vocês ficarem por dentro de tudo também. Então é isso, gente. Muito obrigada por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.